...do nosso futebol. É um lindo dia de solo aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Tentou o passe. Recebeu em condições de avançar. Rodrigo. Olha o lançamento. A batida! Gol! Ele não perdoa! Ele não perdoa!